Olá, boa noite. Seja você muito bem-vinda, bem-vindo. Vamos acabar com as dores? Sim, o objetivo nosso aqui é acabar com as suas dores e você viver livre das suas dores. E hoje eu preparei um conteúdo bastante especial para vocês que nos seguem, nos acompanham, que é a importância de você saber sobre os cuidados especiais na hora de fazer a massagem. Existem algumas situações em que a reflexologia podal, a massagem feita nos pés, o apalpamento nos pontos reflexos, eles têm que ser tomados alguns cuidados. Sobre isso que nós vamos falar hoje, legal? Eu quero trazer para vocês aqui uma lista de algumas das muitas situações em que você precisa sim ter uma atenção a mais com o seu cliente. Por exemplo, pessoas que apresentam machucado nos pés. Você não vai fazer massagem no pé de alguém que está com o pé machucado, né? Então, poxa, mulheres em gestação. Pessoas com uma condição cardíaca, né? Pessoa que usa marca-passo ou ela tem ali um aspas, um probleminha cardíaco, é cirurgiada e tal. Então, vamos colocar aqui questões cardíacas, né? Pessoa tem um problema aí circulatório, né? Então, tem que tomar bastante atenção. Por quê? Pode haver aí um comprometimento de varizes, tal, trombose, dar uma embolia pulmonar. Outra questão aqui, questões de câncer. Ah, mas dizem que é muito bom. É muito bom se souber fazer a massagem. Se não fizer a coisa certa, pode dar problema. Pedra na vesícula. Pessoas que já estão passando com questões neurológicas, né? Passou por um AVC, pessoa que tem aí uma epilepsia, né? Então, são essas algumas, né? Tem outras situações. Essas outras situações a gente estuda dentro do método, né? Quem é aluno, quem é aluna, tem aí o estudo todo aprofundado sobre cada uma delas e tal. Quando a gente faz a massagem nos pés do nosso cliente, o cliente melhora. Por que que melhora? Que existe uma movimentação energética, né? Um lixo energético estava ali acumulado nos terminais nervosos que passam pelo pé e que representam as partes do seu corpo. Aquele lixo estava ali acumulado. Quando você faz a massagem, você faz esse lixo andar. E ele começa a andar pra onde? Ele começa a andar em direção às vias excretoras. Por isso que quando a gente faz a massagem, a pessoa melhora de forma muito rápida. Ah, mas isso é bom, é bom. Mas por que que é ruim ali? Não é que é ruim ali. É que pode causar um problema. Por que? Se a pessoa, ela está com aspas, um probleminha em algumas daquelas situações ali, esta movimentação energética pode não ser favorável para o sistema, entendeu? Vamos fazer uma analogia aqui. Imagina uma pessoa que está muito fraca, muito fragilizada. Você não pode chegar com uma pessoa dessa e dar uma feijoada. Por que? Feijoada é uma comida forte. A pessoa está fraquinha de tudo. Você dá uma feijoada pra ela, é perigoso fazer mal, desandar. Tem que começar a se alimentar devagar. Vou pegar um caso aqui, ó. Por exemplo, a mulher gestante. Imagina assim, a massagem. Ó, deixa aquele joinha lá, hein? Se inscreve no canal. Então vamos falar sobre a mulher gestante. A reflexologia, ela é muito boa pra ela. Só que você tem que tomar cuidado, criatura. Você não pode chegar na mulher gestante e fazer um protocolo geral, massagear, fazer o apalpamento, tal, tal, tal. Professor, o que eu faço? Faz aquilo que está no método. O que está no método não é pra ficar apertando os pontos. Tem dois tipos de massagens que você pode fazer e dentro da metodologia está lá explicadinha. Ah, mas professor, mas por que que dá o pode, dá o problema? A massagem, você sabe que ela vai liberar energia. Essa liberação de energia, que ela pode liberar também bastante energia pro neném. O que que pode acontecer com a criança? Imagine uma criança pintando e bordando dentro do útero da mãe, fazendo festa. Eu não vou trabalhar com esse risco, não. Eu não sou nem maluco de colocar minha cliente sobre o risco desse. O que eu vou fazer? Aquilo que eu comentei. Existe, dentro do método SPO, protocolos para que você possa fazer esse trabalho. Nós temos lá dois tipos de massagem que você pode fazer. Tem o toque compassivo e o toque integrativo. O toque integrativo é aquele que o pessoal mais usa. O toque compassivo também, mas tem o toque integrativo, que é o que? É uma massagem tuave e leve, profunda. A ponto de levar para a mãe do neném, a ponto de levar para o neném um profundo relaxamento. Que mãe, que gestante que não tem o desejo de estar tranquila durante a gestação. Toda mãe quer isso. Toda mãe quer o seu nenenzinho lá, tranquilinho, se desenvolvendo, né? Toda mãe quer isso. Vai trazer uma boa noite de sono, vai desarmar as preocupações. Fica esse ensinamento para vocês hoje. Um abraço grandioso, um beijo no coração de vocês. Eu quero te ajudar cada vez mais a acabar com as suas dores, com a reflexologia podal. Eu quero que, se você quiser também, ter uma profissional de reflexologia, eu quero te ajudar. Eu quero ser o seu professor. E você, me quer como o seu professor? Comenta aqui abaixo. Um abraço para você. Vejo você no próximo conteúdo. Tchau!